Foi apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados parecer sobre o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, apresentou parecer favorável para que o processo continue. O repórter Ricardo Carandino traz ao vivo os detalhes direto do Congresso Nacional. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O deputado Jovair Arantes explicou que o trabalho desta comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff é unicamente examinar se o processo deve ou não ter continuidade aqui no Congresso Nacional. A instituição que, de acordo com a Constituição, tem o poder de julgar um presidente da República é o Senado Federal. O relator recomendou, apresentou um parecer, recomendando a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Deputados da base aliada viram falhas no relatório. Para o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, o relator incluiu fatos que se referem ao primeiro mandato da presidenta e que, por determinação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não podem ser objeto da denúncia. O relator está considerando, inclusive, fatores do mandato anterior. E isso, juridicamente, já foi provado que não deveria ser acatado, até porque as tais pedaladas fiscais, que se tenta imputar como crime de responsabilidade, na verdade, isso já foi ensanado e foi provado que não foi feito pedaladas fiscais. E o procedimento que foi feito foi exercido todos os presidentes anteriores. Nós estamos conscientes que a presidenta Dilma não tem crime imputado contra ela. O deputado Vadidamus, do PT do Rio de Janeiro, que já presidiu a ordem dos advogados do Estado, também criticou o relatório. O que dá para perceber é que a peça originária acolhia todo o pedido de impeachment proposto lá por aquela senhora e o doutor Miguel Reale. Quando não pode, seria nulo. Por quê? Porque o presidente da casa delimitou, ele excluiu boa parte do pedido e acatou apenas dois itens, que não dizem respeito ao mandato anterior da presidenta. Ele, dá para perceber claramente que ele acolhia tudo, deve ter sido alertado da nulidade que isso causaria e provavelmente explodiria com o processo de impeachment no Supremo Tribunal Federal, manteve no relatório o texto original e muda no voto a decisão. Ou seja, a decisão é totalmente contraditória com o relatório. Bem, a discussão deste relatório começa na sexta-feira e a votação deve ser na segunda-feira. A partir daí, o processo vai estar pronto para começar a ser apreciado no plenário da Câmara dos Deputados ainda na semana que vem, aproximadamente um mês depois da notificação à presidenta Dilma Rousseff. O deputado Vadir Damus disse que os deputados da base aliada devem apresentar na comissão um voto em separado ao relatório do deputado Jovair Arantes. Isso é, um voto contrário ao do relatório. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite.